As unidades básicas de saúde instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham e estudam, desempenham um papel central na garantia de uma saúde de qualidade à população. E para debater o assunto e disseminar as experiências bem-sucedidas no setor, trabalhadores, gestores e usuários do SUS estão reunidos em Brasília. Que tal começar o dia com uma automassagem? Outro braço, fazemos parte da natureza. Duas vezes por semana, gente de todas as idades se reúne para essa atividade em Planaltina, no Distrito Federal, a 40 quilômetros de Brasília. É o Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde, do SUS. A lista de benefícios para o corpo e para a mente é extensa. Eu fico feliz de estar aqui e fazer parte dessa comunidade. Que todos iam para cá participar. Tudo melhora quando a gente pratica exercício. Esse centro de referência surgiu há 30 anos. Tudo começou com um simples canteiro de ervas medicinais. Hoje, centenas de pessoas praticam vários tipos de terapia. Além da automassagem, tem autoconhecimento, outras práticas corporais, como o Tai Chi Chuan. Tudo de graça para a comunidade. Tem também a Farmácia Viva e o laboratório que transforma as ervas em xaropes e pomadas para a população. Além de tratar, elas promovem a saúde. Então, são várias questões que estão envolvidas. Desde a pessoa mais idosa, participar de um grupo, ter um grupo de amigos. Às vezes, a pessoa chega aqui triste, deprimido, sai sorrindo. Essa e outras centenas de iniciativas estão sendo compartilhadas na 4ª Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica e Saúde da Família, em Brasília. A animação não falta por aqui. Esse grupo veio de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para anunciar a romaria dos agentes de saúde e os projetos que eles desenvolvem por lá. O evento reúne profissionais de saúde de todas as regiões do país e é aberto ao público. Rodas de bate-papo, pontos de encontro, palestras e até uma oficina de forró da Academia da Saúde. Projeto do Ministério da Saúde, presente em mais de 2 mil cidades. A proposta é que não seja muito uma proposta formal, uma atividade formal, e sim uma atividade mais lúdica, uma atividade que traga para as pessoas a felicidade também. As atividades da Mostra revelam a criatividade usada nos municípios para promover o bem-estar da população e até evitar doenças. Alguns estudos apontam que em torno de 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção básica. Então a importância da atenção básica está justamente nesse sentido. Tanto de a gente reduzir custo, porque a atenção hospitalar, a atenção ambulatorial, é uma atenção muito mais custosa do que a gente consegue fazer na atenção básica, mas sobretudo, muito mais importante do que os custos, é a qualidade como essa atenção é oferecida.